Em 5 segundos, rotativa sonora. A partir de agora entra no ar, o mais completo informativo de Jabuticabau em região. Rotativa sonora. Os principais fatos e acontecimentos. Prestação de serviço, espaço aberto para a comunidade. Informação local e regional e um completo noticiário policial. Nos se contém agora em rotativa sonora. Vacinação de cães e gatos acontece neste sábado dia 23. Aprovados. Aprovados para bombeiro municipal devem passar por avaliação prática. Padre Eliel fala de novena e festa de São Joaquim Santana. Tocha Olímpica custou a cada exemplar dois mil reais. Para atleta jabuticabalense, participa de Mundial na Espanha. Exame toxicológico para motoristas com habilitação C, D e E passa a ser obrigatório no estado de São Paulo. Pílula contra HIV será distribuída pelo SUS. As notícias da Igreja Católica. As notícias regionais e também de Jabuticabau com o Rogério Constantino. As notícias nacionais. Eleições dois mil e dezesseis. Enquetes estão proibidas pelo TSE. Agora onze horas e três minutos. Rotativa sonora. O maior e melhor noticiário de Jabuticabau em região. O oferecimento. Sistema Prever. Com você em todos os momentos de sua vida. Rotativa sonora. Porque informação de verdade, só aqui na Vida Nova. Liderança absoluta em jornalismo. Bom dia. No ar a rotativa sonora. Hoje é quinta-feira, vinte e um de julho de dois mil e dezesseis. A apresentação de rotativa é de Geisa Carla e Matheus Alexandre. Redação e edição, Matheus Alexandre e Geisa Carla. Técnica central, Geisa Carla. Direção geral é de César Tomé. O relógio marca agora onze horas e três minutos. No início de rotativa sonora, vamos às notícias da Igreja Católica. O cenário mundial preocupa muito pelo ódio e pela violência cada vez mais difundidos. Nesse sentido, hoje, mais do que nunca, é necessário promover o diálogo e o respeito pela pessoa. Em síntese, foi o que afirmou o cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, ao ser interpelado por jornalistas durante o encontro realizado no Vaticano. Ele afirmou, por sua vez, a Rádio Vaticano. Infelizmente, observamos como aumentam o ódio, as divisões, as contraposições, e é sempre mais difícil resolver estes conflitos. É sempre mais difícil interferir e tratá-los segundo critérios de dignidade, justiça e solidariedade. O Papa afirmou que a paz na Síria é possível e a solução é política, não militar. Certamente, nós insistimos sobre o princípio de que somente uma solução pacífica e negociada pode evitar maiores sofrimentos à população, que já infelizmente sofreu tanto e está no limite. E possa também permitir uma reconstrução do país, uma reconstrução que seja duradoura. O que houve em Nisse foi uma verdadeira tragédia, um drama. Diante do que ocorreu em Nisse não existem palavras. A meu ver, é precisamente uma expressão de ódio puro. Ir assim às cegas contra pessoas que estavam reunidas para um momento de festa. Massacrar crianças, idosos, assim. Realmente alguém pode se perguntar o que está acontecendo. Devemos trabalhar todos juntos para tentar entender, antes de tudo, de compreender quais são as causas desses fenômenos assim dramáticos e dolorosos. E depois, evidentemente, superá-los. Naturalmente, a intervenção deve ocorrer em diversos níveis. Haverá uma ação de inteligência, seguramente. Isso é necessário para a segurança. Mas a intervenção deve ser, sobretudo, do tipo cultural. Para extirpar as raízes desses fenômenos e ajudar as pessoas, os povos, a aceitarem-se mutuamente. O diz, seguidamente, o Papa. Assim, eu acredito que este seja um ponto fundamental sobre o qual retornar frequentemente. Que as diferenças, que mesmo existindo, tornem-se uma fonte de enriquecimento recíproco. E não uma ocasião de confronto e luto. E, eminência, também o senhor se prepara para a JMJ? A minha tese é que, naturalmente, este encontro serve... A minha expectativa é que este encontro, naturalmente, sirva para reforçar nos jovens que passe parando o encontro com o Papa, sobretudo uma forte convicção de vida cristã, que nasce do encontro com Jesus Cristo e o seu Evangelho. Assim, que seja um encontro, também por meio dessa experiência de comunidade, com Jesus Cristo e o seu Evangelho, que, como disse o Papa no início da Evangelho Gaudium, dá uma grande alegria a quem consegue realizá-lo. Dos estúdios da Rádio Vaticano, em Roma, Silvone e José. Rotativa Sonora. Meio século de audiência. Incredibilidade. Onze horas e sete minutos. Se apresenta amanhã, dia vinte e dois de julho, a Orquestra Baquiana Filarmônica, às vinte horas, no Santuário de Nossa Senhora da Conceição Montesina, em Aparecida de Monte Alto. Todos estão convidados. O relógio marca agora, onze horas e sete minutos. Está acontecendo em Santa Ernestina a novena e festa em louvor a São Joaquim Santana. O parco padre Eliel Donizete Moreira falou sobre a novena e a festa. A reportagem é de César Tomé. Bom dia, rádio ouvintes da Rádio Vida Nova. Que Deus abençoe todos os rádio ouvintes que nos acompanham, que acompanham o seu programa nesta manhã. Então, muito bem, hoje nós temos novena, que é quinta-feira, amanhã haverá novena, ou 19h30. Sábado, nós teremos nosso último dia de quermessa em louvor a São Joaquim Santana. Então, eu convido toda a população, todos os rádio ouvintes de Jabuticabal, Corre Currículos e Tânia, você que está nos acompanhando nesta manhã. Que sábado teremos a Santa Missa 19h30 e logo após teremos a quermessa em louvor a São Joaquim Santana. Então, lembrando, tudo isso hoje de continuação da novena. Amanhã nós teremos mais um dia de novena com a missa. E logo após a parte social, a festa quermessa, que lógico, estaremos aí. E mais uma vez faço questão de agradecê-lo pelo convite, participando aí como presidente de honra da festa, padre. É um prazer tê-lo aqui em nosso meio. Então, a gente reforça aí o convite, você que é devoto de São Joaquim Santana, que nesse sábado teremos então a quermessa em louvor a São Joaquim Santana. Qual vai ser a programação do domingo, padre? No domingo nós teremos a novena às 19h e o celebrante será o Frei Teodolino, é um franciscano que vem celebrar para nós. No dia 26, né, que é o dia mais esperado. No dia 26 nós teremos, é o dia do vovô, dia da vovó. Desde já eu parabenizo todo vovô e toda vovó que está nos ouvindo. Às 8h da manhã teremos batizados, às 8h da manhã batizados aqui na Igreja Matriz. Logo em seguida, nós já vamos organizando os andores, toda a igreja para a grande festividade. Às 17h, os andores já devem estar na igreja. Às 19h30, missa e processão luminosa. E em seguida, após a missa, haverá missa e processão e bênção do manto de São Joaquim Santana após a missa. A gente corta um pedaço de um tecido e entrega para todos aqueles que estão precisando. E queima de fogos em seguida, no dia de São Joaquim Santana. São essas as atividades do dia 26. Hoje, quinta-feira, programação, padre. Hoje, quinta-feira, nós teremos o quinto dia da novena, com o tema Visitar Doentes, 19h30. Hoje, o celebrante é o padre Gilberto Casper, da cidade de Brão Preto. A pastoral hoje que organiza é a pastoral do Dias, pastoral da Saúde, equipe de liturgia, professores e comerciantes. Bênção do sal e bênção dos remédios. Amanhã, o tema da novena, sexto dia, libertar os escravizados. Celebrante é o padre Marcos da Mata, de Ribeirão Preto. Pastoral do Batismo, Vicentino, renovação carismática e pastoral vocacional. E a bênção é da carteira de trabalho, principalmente quem está desempregado, né? E quer manter seu trabalho e o gesto concreto. Então, é a rosca. Depois, sétimo dia, nós teremos o tema Sepultar os Mortes, que será no sábado, que é a obra de misericórdia, né? Celebrante é o padre Eliel, convocando todos os peregrinos, os devotos são Joaquim Santana. O gesto concreto é o óleo. E nós teremos a bênção do terço. No domingo, o celebrante é o Feito Adolino, da cidade de São José do Rio Preto, dos ministros e coroinhas da Pastoral da Juventude. E o gesto concreto é o açúcar e bênção do sal. Na segunda-feira, o padre Rogério Alí de Itacoaritinga, comunidade de todas as comunidades. E a bênção será das imagens. E no dia de São Joaquim Santana, que é o dia mais aguardado, mais esperado, nós teremos, então, missa e procissão às 19h30min, aqui em Santa Ernestina. E você, que é devoto de São Joaquim Santana, está convidado e convidada a estar participando conosco. Vamos, então, reforçar. Próxima terça-feira, dia 26, dia de São Joaquim Santana, padre. Muito bem. Dia de São Joaquim Santana. Dia do vovô e da vovó. Parabéns, desde já. Terço na matriz, às 7h da manhã. 8h da manhã, batismo. Depois, logo em seguida, às 19h30min, nós teremos missa e procissão luminosa. E o gesto concreto é flores. As pessoas que quiserem depositar flores, aos pés de São Joaquim Santana. Ao término da procissão, haverá a bênção do manto de São Joaquim Santana, que é distribuída aos fiéis. E ao término, haverá queimas de fogos na praça da Igreja Matriz. Conclusão aí, fechando essa linda festa dos padroeiros de Santa Ernestina, os avós aí de Jesus Cristo. Padre Eliel, sempre um prazer falar com o senhor. Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade de estar falando conosco aqui, nos microfones da Rádio Vida Nova. E se Deus quiser, e ele assim nos permitir, sábado estaremos juntos novamente. E se Deus quiser, na terça-feira também, participando dessa procissão tão esperada por todos os devotos de São Joaquim e Santa Ana. Muito obrigado, viu, Padre Eliel? Aguardo. Estamos com o nosso presidente de honra aqui, hein? Estamos aguardando, tá bom? Tá bom, Padre. Pode ter certeza que estaremos juntos, levaremos os amigos e a família também para prestigiar, não só o senhor, mas também essa linda comunidade da cidade de Santa Ernestina. O meu agradecimento ao senhor, pelo convite, pelo carinho, pela amizade. Fica com Deus, que tudo de bom lhe aconteça e nenhum mal lhe apareça. A ti também, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém? Amém, Padre. Bom dia a todos os rádios ouvintes. Fiquem com Deus. Um abraço do Padre Eliel. Tchau, tchau. Rotativa Sonora. Meio século de audiência e credibilidade. 11 horas e 13 minutos. Os diretores e funcionários da Rádio Vida Nova parabenizam o querido Padre João Francisco da Silva, vigário, paroquial da paróquia São Sebastião, em Taquaritinga, pelo seu aniversário de ordenação. Que Deus lhe abençoe e Nossa Senhora sempre acompanhe. O relógio marca agora 11 horas e 14 minutos. A paratleta jabotica balense Jéssica Moreira Ferreira participou do Mundial na Espanha e falou sobre o sexto lugar no Mundial de Handbike. A reportagem é de Geisa Carla. Neste momento, falo com Jéssica Moreira Ferreira, paratleta de Jabotica Bal. Jéssica, como foi a experiência de participar de um campeonato de handbike fora do Brasil? Bom dia. Bom dia, Geisa. Muito obrigada pelo convite. E é sempre uma honra falar aqui para a rotativa, para pessoas tão queridas e que me acompanham desde o início. É uma honra levar o nome de Jabotica Bal, no qual a cidade onde eu nasci, fui criada. E é uma honra. Como todos sabem, eu fui campeã paulista, depois consegui alguns títulos nacionais. E ir para o Mundial de Handbike, o ciclismo adaptado, há três meses atrás era um sonho, uma meta muito grande, um desafio muito grande. E graças a Deus foi uma etapa aí que eu consegui executar e passar. E eu posso dizer que a Jéssica que foi, não é a mesma Jéssica que retornou. Eu retornei muito mais evoluída, com muitas mais metas, muito mais vontade de treinar e voltar lá agora em 2017 e conquistar o meu lugar ao pódio. Foi difícil, eu consegui a sexta colocação, que para mim já é uma colocação ótima. Eu era a única ciclista que estava com uma bike de alumínio, todas com bikes de carbono, com a metade do peso. O meu equipamento é bom. Eu imaginava que o equipamento delas eram melhores que o meu, mas não imaginava que seria assim, unânime, que todas teriam um equipamento tão bom. E a questão de peso também, né, elas pesam cerca de 10 quilos a menos do que eu. Então agora a Jéssica entra com uma nova meta aí de dieta, de perder 10 quilos, de treinar mais, de trocar o equipamento. Enfim, então eu estipulo novas metas agora grandes para o término de 2016. E eu vou votar em 2017 com o título, eu tenho certeza, se Deus quiser, se depender de todo o meu empenho aí, agora já deu para ter uma noção de como é. Então eu volto agora com mais dedicação nos treinos, mais foco, mais objetivo. E se Deus quiser, em 2017 eu vou trazer uma medalha para a Jabuticabal. Rotativa Sonora. Meio século de informação e credibilidade. 11 horas e 17 minutos. A Vigilância de Vetores e Zonoses de Jabuticabal, com o objetivo de trabalhar com a prevenção à raiva provocada por morcegos, informa que no próximo sábado, dia 23 das 8 às 17 horas, acontecerá na Praça do Liupoli, no bairro Nova Jabuticabal, a vacinação contra a raiva de cães e gatos. A Vigilância alerta para as pessoas não pegarem ou terem contato com o morcego. Não mexa, não tente pegar ou matar o animal. Apenas os que estiverem no chão serão recolhidos pela Vigilância de Vetores e Zonoses. Deixe-o no lugar e coloque um balde ou uma caixa em cima dele. E em seguida, entre em contato imediatamente com a Vigilância de Vetores, solicitando recolhimento. Para mais informações, entrar em contato pelo telefone 3202-8320 ou na própria Vigilância, Avenida Jaime Ribeiro, número 319, Vila Serra. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 7 às 11 e das 13 às 17 horas. O relógio marca agora 11 horas e 17 minutos. Rotativa Sonora vai ao seu primeiro intervalo comercial. Você está acompanhando Rotativa Sonora. Agora, na Rádio Vida Nova, nota de falecimento. Faleceu aos 90 anos, Teresinha de Jesus Faria Martins Neme, filha do Sr. Antônio Arrobas Martins e Sra. Maria Cristina de Faria Martins. Era viúva do Sr. Ábido Messias Neme. Deixe aos filhos Maria Célia, Maria Cecília, Maria Cristina, Maria Lúcia e Luiz Henrique. O sepultamento será realizado hoje, às 17 horas, saindo o féretro do Complexo Funerário Terra Nossa, prever, Avenida 15 de novembro, 1920, via de acesso João Honório Cardoso, seguindo para o cemitério municipal local. Faleceu aos 90 anos, Teresinha de Jesus Faria Martins Neme. Faleceu aos 79 anos, Tranquilo Norisvaldo Artone, o Lolo Artone, filho do Sr. Carlos Artone e Sra. Maria Artone. Deixe a viúva, a Sra. Maria Alice Buzinaro Artone. E deixa os filhos, Carlos, Luciana e Flávia. O sepultamento será realizado hoje, às 17 horas e 30 minutos, saindo o féretro do Complexo Funerário Terra Nossa, o prever, Avenida 15 de novembro, 1920, via de acesso João Honório Cardoso, seguindo para o cemitério municipal local. Faleceu aos 79 anos, Tranquilo Norisvaldo Artone, o Lolo Artone, conforme o comunicado da funerária Santa Isabel. Supermercados Cogiba oferece para você os melhores produtos e ofertas. Padaria, açougue e com o melhor hortifruti direto do produtor. E segunda e terça-feira tem o especial hortifruti, de quarta a sábado, ofertas especiais. Supermercados Cogiba, restaurante com a melhor comida da cidade. Vem a saborear os diversos tipos de pratos com qualidade e ótimo preço. Todos os dias, de segunda a sábado, no horário das 11 às 14 horas. Lembrando que o Supermercados Cogiba faz entregas a domicílio. Supermercados Cogiba, dois endereços em Jaboticabau. Avenida da Saudade, trezentos e trinta e seis, bairro X, telefone três dois zero três dezessete vinte e três. E rua, professor Valdir Pedro Morano, número setecentos e cinquenta, bairro Industrial. Telefone, três dois zero nove quarenta vinte e oito. E atenção clientes, Supermercados Cogiba, aberto até aí. Lá você tem boas compras, você pode confiar, tudo em cama, mesa e banho, pra sua casa brilhar. Com certeza é fácil de comprar, é fácil de pagar, demorou. Corre lá! Vai nas lojas, certeza, aproveitar. As grandes ofertas você vai adorar. Vai nas lojas, certeza, corre lá! Rádio Vida Nova Tudo que você precisa está nas lojas Sonzão. As mais completas lojas de Jaboticabau. O melhor atendimento e os melhores preços. Quero um presente especial para aquela pessoa que tanto ama. Corra até as lojas Sonzão. Ou sua casa está precisando de utensílios ou decoração. A família Sonzão está lhe esperando. Duas lojas na rua Rui Barbosa, número seiscentos e vinte e nove. Telefone, três dois zero três noventa zero oito. E a outra no número seiscentos e quarenta e oito, com o telefone três dois zero quatro doze trinta. E uma loja na Praça do Assis, número cento e trinta, com o telefone três dois zero dois doze quinze. Tudo que você precisa está nas lojas Sonzão. Corra agora! Vigésima quermessa em louvor a São Joaquim Santana, nos dias dezesseis e vinte e três de julho, no Salão de Festas da Paróquia, em Santa Ernestina. Música ao vivo todas as noites, comidas e o famoso frango assado. Vigésima quermessa em louvor a São Joaquim Santana, nos dias dezesseis e vinte e três de julho, em Santa Ernestina. Música a loja mais completa igual você nunca viu, desde o básico até o acabamento, tudo em materiais elétricos. Na fazenda, no sítio, na empresa ou em casa, eletrofio, a qualidade que ilumina. Telefone três dois zero nove trinta setenta. Eletrofio. Teto tem tudo que tem que ter pra sua obra. Tem do piso ao teto, tem revestimento. E tudo das melhores marcas. E tudo com entrega imediata. Só na teto, materiais de construção. Atendimento feito pra você. É teto, materiais de construção. Tá com teto, tá contente, pois quem tem teto tem tudo. Quem compara, compra teto. Rádio Vida Nova. Música Atualidades Agrícolas. Notícias para você que produz, que lida com a agricultura. A pecuária, levando comida boa para a mesa de todos. Vamos ouvir o secretário da agricultura de São Paulo, Arnaldo Jardim. Música O governador, o governador Geraldo Alckmin e demais governadores. Enfim, o encontro de muito peso com representantes de 27 outros países. Produtores, pesquisadores, todas as entidades ligadas ao setor agropecuário se reuniram. Qual foi a certeza que emergiu disso? Que o Brasil já é hoje o grande player, o grande ator no cenário mundial da alimentação. E essa participação vai ser ainda maior. Produzindo proteína animal, produzindo grãos e uma agricultura que vai além, gerando energia e produzindo fibras também, o Brasil terá um papel estratégico cada vez maior. Fazer a lição de casa significa dar prioridade ao setor, ter linhas de financiamento, ampliar a política de seguro agrícola e garantir tranquilidade e segurança jurídica para que as regras sejam respeitadas. É isso que emergiu desse encontro e eu agradeço muito o papel que teve a agricultura de São Paulo, por orientação do governador Geraldo Alckmin, participando dos debates e dos desafios do futuro. Atualidades Agrícolas Com o secretário da Agricultura, Arnaldo Jardim Rádio Vida Nova Festival Fox, uma semana de ofertas exclusivas, conectividade total, amplo espaço interno e a potência e economia que só a Volkswagen tem. Faça um test drive e comprove que o Fox é a melhor escolha. Aproveite, só aqui na Tarrafe Veículos você sai de Fox Run 1.6 a partir de 50.900 com taxa zero, entrada e saldo em 12 vezes. Passe na Tarrafe Veículos, Avenida Major Hilário Tavares Pinheiro, número 2378, fone 3209-2900. Vale porque, Volkswagen, todos juntos fazem um trânsito melhor. O Complexo Funerário Terra Nossa está pronto e em funcionamento. O Prevejo Aguticabal dá continuidade a sua história de respeito e solidariedade a todos que, em um momento de dor e perda, precisam de cuidados e consolo. Conheça, visite e confie que o Prevejo está com você e sua família em todos os momentos da sua vida. Informações sobre o Complexo Funerário Terra Nossa, pelo 3209-9500, no escritório da Avenida Bento Vieira, 194 ou no site prevêjabuticabal.com.br A Unimed Jabuticabal informa. Se a data de vencimento do pagamento do seu plano de saúde está chegando e você ainda não recebeu o boleto, é só entrar no site da Unimed e retirar a segunda via. É simples e fácil. Basta acessar www.unimedjabuticabal.com.br. Informações, ligue 3209-2433 ou vá até a sede administrativa da Unimed, na Avenida Carlos Berquere, 777. Evite atrasos. Mantenha seu plano de saúde em dia. Unimed, esse é o plano. Quinta Barato Sabe em Ago. Quinta é dia de carne e companhia no Sabe em Ago. Nesta quinta, ofertas diferentes em carnes bovinas, suínas, aves, peixes e muito mais. Quinta Barato Sabe em Ago. Confira. Asas de frango, congeladas, big frango, quilo, sete e oitenta. Cupim Minerva, peça inteira, vaco, quilo, doze e oitenta e cinco. Presunto cozido, resende, o quilo, treze e noventa. Picanha bovina Minerva, peça inteira, vaco, quilo, vinte e três e noventa e cinco. Quinta Barato Sabe em Ago. Quinta é o dia. Aproveite. Rádio Vida Nova AM. Voltamos a apresentar Rotativa Sonora. Onze horas e vinte e oito minutos. A Prefeitura de Jabuticabau comunica aos interessados que terminam no dia vinte e nove de julho os pedidos para renovação e novas isenções sociais para imposto predial e territorial urbano, o IPTU do ano de dois mil e dezessete. Atendendo aos aposentados, pensionistas, viúvas ou viúvos, portadores de deficiência e entidades filatrópicas. Para o benefício, o interessado deverá ser proprietário de um único imóvel e possuir renda não superior ao limite legal para isenção. A concessão das isenções dependerá da avaliação social do requerente. Os interessados deverão se dirigir ao sistema prático de atendimento ao cidadão, das nove às quinze horas, localizado no passo municipal. No caso de renovação, os interessados devem apresentar comprovante de renda atual, recebidos pelo requerente e recebidos pelos outros moradores do imóvel. Cópias de contas de água, energia elétrica e telefone recentes, requerimento assinado pelo interessado ou por procurador habilitado, com firma reconhecida. Em caso de avaliação social efetuada em dois mil e onze, deverá apresentar certidão de único imóvel. Para novos pedidos, os interessados deverão apresentar os seguintes documentos. Cópia do documento comprovante de titularidade do imóvel, caso não esteja em nome do requerente. Cópia da capa do carnê de IPTU. Cópia do CPF e RG da proprietário requerente. Certidão expedida pelo cartório de registro de imóveis, que comprove ser proprietário de um único imóvel. Comprovante de renda atual, recebidos pelo requerente e recebidos pelos outros moradores do imóvel. Cópias de contas de água, energia elétrica e telefone, as últimas. Documento que comprove ser portador de deficiência, que impeça exercício de atividades profissional. Cópia da certidão de óbito do titular do imóvel, caso requerimento assinado por viúva ou viúva ou herdeiro. Requerimento assinado pelo interessado ou por procurador habilitado. Procuração com firma reconhecida. O relógio marca agora onze horas e trinta minutos. Amanhã, sexta-feira, é o último dia da matrículas para ingressantes na FATEC. A responsável Simone Scatolin fala sobre as matrículas. Bom dia a todos os ouvintes da Vida Nova. 22 de julho, a FATEC de Abuticabal estará realizando a matrícula para os ingressantes. A matrícula acontecerá das 14h às 20h e a relação de documentos que os candidatos aprovados na primeira chamada está disponível no site www.vestibularfatec.com.br. Qualquer dúvida também, o candidato aprovado poderá ligar para nós pelo telefone 16 3202 6519. Muito obrigada e estamos à disposição para qualquer dúvida. Rotativa Sonora. Meio século de informação e credibilidade. 11 horas e 31 minutos. A Prefeitura de Jabuticabal, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Comissão de Concursos Públicos, juntamente com o Instituto Nacional de Desenvolvimento Educacional e Capacitação, convoca os candidatos aprovados na primeira fase de bombeiro municipal terceira classe para realizar o teste de aptidão física e avaliação prática. Os candidatos deverão apresentar exame médico atualizado com antecedência mínima de 5 dias da realização do teste, que será no dia 14 de agosto às 9h, no setor de esportes da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jabuticabal, campus da Unesp, situada na via de acesso Paulo Donadon Castelhani, sem número. De acordo com a Secretaria de Administração, a entrega antecipada do exame médico é imprescindível para a realização dos testes práticos. O candidato deve estar apto para a prestação do TAF e da avaliação prática, que deve conter a data, a assinatura, o carimbo do profissional e o CRM. Os candidatos deverão comparecer no setor de esportes da Unesp, com antecedência mínima de 30 minutos. Para a realização dos testes práticos, devem estar munidos dos seguintes documentos. Cédula de identidade, RG, ou carteira expedida por órgão ou conselhos de classe, ou carteira de trabalho e previdência social, ou certificado de alistamento militar, ou carteira nacional de habilitação, com fotografia e dentro do prazo de validade, ou passaporte dentro do prazo de validade. É obrigatório vestir roupa apropriada para a prática de atividade física e natação. 11 horas e 32 minutos. A tocha olímpica passou em Jaboticabau na última terça-feira, com um custo para cada exemplar de 2 mil reais. César Tomé e Rogério Constantino comentam o assunto. A tocha passou em Jaboticabau, não teve custo nenhum, e até a coletiva de hoje de manhã cancelaram. Bom dia, Rogério. Bom dia, César. Bom dia aos nossos amigos ouvintes. Pois é, César. Falaram que não teve custo nenhum, né? Mas eu estou até com o relatório aqui da Prefeitura, que o gasto total foi com o aluguel de granice, que ficou em 5.500, e o aluguel de som, que ficou em 400 reais. As camisetas foram utilizadas, foram patrocinadas por equipe, por empresas da cidade, e as guias que foram reparadas e estarão com as pinturas em dia, mesmo depois da passagem, foram feitas pela equipe do Departamento de Trânsito, com tinta que a Prefeitura já tinha. Isso é a informação que eles passaram aqui, né? Portos e trabalhos já haviam sido adquiridos anteriormente, a realização do evento, e foram utilizados. Não foi possível fazer faixas ou banners por conta da economia, né? E aí, todos aqueles veículos que rodaram, todos os funcionários, trabalharam todo mundo de graça, porque ninguém recebeu. Eu espero que não receba o dia, né? Porque eles estavam numa festa, né? Mas, enfim, não estavam os custos aqui, né? Quer dizer, aquele monte de funcionário, aquele monte de carro de polícia, aquele monte de carro de bombeiro, todo mundo rodou de graça, viu, César? Acho que o posto foi benevolente e abasteceu todo mundo, né? Não sei. E aí, o que mais chamou atenção é que nós fomos levantar o custo da tocha, cada tocha custou R$ 2.000,00. E aí, nós tivemos aí 17 exemplares da tocha, não sei se exemplares, o que que é. Quanto? É 17 tochas que ficaram em Japo de Cabal, que dá R$ 34.000,00 e que foram pagas por patrocinadores. Ô, Rogério, deixa eu ver se eu entendi. O custo de cada exemplar daquele é R$ 2.000,00, aqui em Japo de Cabal teve R$ 17.000,00, correto? Isso. Então, nós já calculamos aqui R$ 34.000,00. Toda cidade que passou foi a mesma coisa? Toda cidade, César. É R$ 2.000,00 por tocha. Eu fiz um cálculo básico, só para o pessoal ter uma ideia, é só essa rodada que ele deu no dia de Japo de Cabal, que foi o Setãozinho, o Japo de Cabal, o Bebedouro, a Franca, só nessas cinco cidades aí que rodou, foram R$ 150.000,00. É um negócio da China isso. Rapaz, e há quanto tempo? Quer dizer, isso deve ter sido no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Sabe quantos atletas iam conduzir a tocha? Não, não tem essa informação. 12.000 atletas. A R$ 2.000,00 cada uma, cada tocha, você imagina o que que traz isso aí, né? R$ 24.000,00. Rapaz, rapaz, os caras não dão tiro sem nó não, hein? Os caras não dão tiro sem nó, mas enfim, isso é informação, como sempre digo, o pior do que o problema é não ter a informação, e lógico que a coisa tinha que ser um pouco mais transparente, eu não vejo problema nenhum, vou ser sincero com você, eu não vejo problema nenhum em falar, olha, o custo é esse, trouxemos a tocha, investimos nisso, ninguém fez nenhum tipo de artimanha, tá aqui, né, buscamos os patrocinadores, agora uma coisa de patrocinador é interessante também, viu? Tem uma passagem aí na história, que tinha uma pessoa que ela queria montar uma rede de ônibus, né, pra poder fazer transporte coletivo, aí ela foi no banco, Rogério, eu não sei se você sabe dessa história, chegou no banco, o gerente olhou e falou, não, você não tem condições pra comprar uma frota, você não tem crédito, você não tem isso aqui, aí o que que fez? Aí essa pessoa era muito amiga do administrador público, chegou lá, conversou com ele, aí o administrador público, ou seja, o prefeito daquela cidade, liga no banco e fala, não, pode dar o crédito pra ele sim, porque o contrato nós vamos já mandar pra você, que ele vai ter a concessão. Conclusão, com o contrato na mão, ele passou a ser o melhor cara do mundo, passou a ter crédito, adivinha o que aconteceu? Virou, virou, lógico, aí fica fácil ser patrocinador, você direciona, às vezes eu vejo algum, olha, foi patrocinador da festa, mas o cara levou um contrato de 200 mil, ele dá 10% pra festa, aí fica fácil fazer, olha, o que tem de gente fazendo caridade com o chapéu ali, é brincadeira, hein? É brincadeira isso. Mas enfim, Rogério, sábado, nós temos um tempo maior no Cidade em Debate, eu já convidei alguns jornalistas pra estar com a gente aqui, e aqui vamos deixar claro, nós vamos falar os pontos positivos que teve isso, os negativos, mas nós temos que pensar de mudar a mentalidade, enquanto nós não tivermos a casa em ordem, a nossa infraestrutura, isso eu falo a nível de Brasil, adianta querer fazer festa. Quem ganha dinheiro com isso? Sempre os mesmos. E a população? Se você for lá na farmácia do povo, tá faltando remédio, se você for lá na UPA, tá com problema, e o que é pior, hein? O que tem de fornecedor aí chorando, que não tá recebendo, é brincadeira, hein? É brincadeira isso. Mas enfim, sábado a gente volta nesse tema, viu, Rogério? Tá certo, César. Só a gente lamenta aí que foi, é porque eu divulguei esses dados, falaram que teve que cancelar a coletiva, que ia dar hoje, que a dona Terezinha ia receber a pocha dela na prefeitura hoje, às 11 horas, ia ter uma coletiva, e acabaram cancelando. Mas não tem problema, é só não convidar nós, deixa aquela meia dúzia de... não convida nós, fica tranquilo, aliás, nunca convido, então, a dona Terezinha merece receber esse... pelo amor de Deus, não vamos atrapalhar isso aí, né? Não vamos atrapalhar isso aí. Agora, é só ser transparente, é só trazer as coisas transparentes, né? Aliás, eu acho que a tocha chegou lá no elevador da rodoviária, viu? Ah, não chegou lá, e nem no Mônaco, César. Ela vai pôr fogo embaixo, lá pro elevador ver se pega, pra ver se sobe. Olha, o Mônaco, dá dó, César, dá dó, dá dó. Cadê aquela verba tão esperada que anunciaram trezentos, quatrocentos mil pro Mônaco, cadê aquele dinheiro, hein? O que que tá acontecendo, hein? Toca aquela do gato comeu agora. O gato comeu, o gato comeu, e ninguém viu, vai, vai. Rogério, toque em frente, você volta em Rotativa Sonora, trazendo todas as informações, você quer maiores informações, acesse, qual é o site, Rogério Constantino? www.jornalcidadesonline.com.br Rotativa Sonora, meio século de audiência, incredibilidade. Onze horas e trinta e nove minutos. A partir de agora, será obrigatório no Estado de São Paulo o exame toxicológico para renovar ou obter a Carteira Nacional de Habilitação nas categorias C, D e E, voltadas para motoristas profissionais. Apesar de ser contrário à medida, o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, o DETRAN, terá de cumprir a determinação judicial, pois foi derrubada na última sexta-feira, dia 15 de julho, a autorização prévia, tutela antecipada, que a Justiça Federal havia concedido para que esse tipo de teste não fosse obrigatório no Estado de São Paulo. A Procuradoria-Geral do Estado já está adotando as medidas judiciais cabíveis para tentar reverter a decisão. No momento, o condutor deve cumprir a exigência porque o Sistema Federal de Habilitação vai impedir a emissão de CNHs nas categorias C, D e E, se não constar a aprovação no exame toxicológico, que deverá ser feito diretamente na rede de coleta credenciada aos laboratórios homologados pelo Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN. O relógio marca agora 11 horas e 40 minutos. Rotativa sonora vai a mais um breve intervalo comercial. a seguir, trazemos mais notícias para você. Você está acompanhando Rotativa Sonora. 24 horas com você mil duzentos e dez quilo réis Rádio Vida Nova Quanto vale a sua segurança? Há 18 anos no mercado, a Estil Equipamentos realiza a venda e manutenção de extintores de incêndio, sinalização de emergência, alarme de incêndio, dentre outros materiais de segurança contra incêndio. Garanta a segurança de seu negócio. Confie em quem há mais de 18 anos está presente em Jaboticabal. Garanta a qualidade e eficácia em seus equipamentos. Estil Equipamentos. Rua Sebastião Pedrinho 91, Jardim Botânico, Fone 16 3203 1437. Acesse o novo site da Estil Equipamentos, www.estilequipamentos.com.br. Na hora de fazer as suas compras, procure os melhores preços, qualidade e bom atendimento. E o Supermercado de Beraldini oferece a você tudo isso e muito mais. Com completa sessão de açougue, padaria e hortifruti. Com frutas, verduras e legumes sempre fresquinhas. Direto do produtor para a sua mesa. E aceita todos os tipos de cartões. Supermercado de Beraldini, na Avenida Tiradentes, 1474. Telefone 3203 3423. Aperto de segunda a sábado, das sete e trinta, às dezenove horas. Faça suas compras no Supermercado de Beraldini. Rádio Vida Nova. Loja Sonzão, sempre inovando. Agora conta com o departamento de roupas Gé e Má Moda Feminina. Arrase no look e fique sempre na moda. Lindos vestidos, calças, blusas, bores, trópides, bolsas e acessórios. Crediário facilitado. Faça uma visita e comprove. Loja Sonzão, Gé e Má Moda Feminina. Rua Rui Barbosa, seiscentos e vinte e nove no centro, com telefone três dois zero três noventa zero oito. Vigésima quermessa em novor a São Joaquim Santana, nos dias dezesseis e vinte e três de julho, no Salão de Festas da Paróquia, em Santa Ernestina. Música ao vivo, todas as noites, comidas e o famoso frango assado. Vigésima quermessa em novor a São Joaquim Santana, nos dias dezesseis e vinte e três de julho, em Santa Ernestina. Rádio Vida Nova Associação Comercial, Industrial e de Agronegócio de Jaboticabal, o ponto forte de desenvolvimento de nossa cidade. A Aciaja está preparada para dar total apoio a você comerciante, empresário ou produtor rural de Jaboticabal, que acredita e investe em nosso município. A Aciaja, a força da nossa união. Rua São Sebastião, cento e setenta e nove. Fone, três, dois, zero, dois, oito, seis, vinte e cinco. Associação Comercial, Industrial e de Agronegócio de Jaboticabal. A Unimed Jaboticabal informa. Se a data de vencimento do pagamento do seu plano de saúde está chegando e você ainda não recebeu o boleto, é só entrar no site da Unimed e retirar a segunda via. É simples e fácil. Basta acessar www.unimedjaboticabal.coop.br Informações, ligue 3209-2433 ou vá até a sede administrativa da Unimed na Avenida Carlos Berchere, setecentos e setenta e sete. Evite atrasos. Mantenha seu plano de saúde em dia. Unimed, esse é o plano. Rádio Vida Nova. O Complexo Funerário Terra Nossa está pronto e em funcionamento. O Prevê Jagoticabal dá continuidade à sua história de respeito e solidariedade a todos que em um momento de dor e perda precisam de cuidados e consolo. Conheça, visite e confie que o Prevê está com você e sua família em todos os momentos da sua vida. Informações sobre o Complexo Funerário Terra Nossa, no escritório da Avenida Bento Vieira 194 ou no site prevejagoticabal.com.br Sabia que aqui em Jaboticabal tem a pessoa certa para confeccionar os doces para a sua festa? Docinhos de brigadeiro, beijinho, bicho de pé, casadinho, olho de sogra, camafeu, pão de mel, bombom de leite condensado com cereja e bombom de nozes. Frutinha de parafina à base de beijinho de diversos formatos. Bombons com vários recheios, leite ninho, trufa, marshmallow, cereja, licor e coco. E tem mais, a deliciosa palha italiana e também os bolos de leite ninho, brigadeiro, mousse de chocolate, coco, olho de sogra, nozes, prestígio e tortas mescladas e de pêssego. Faça já sua encomenda no telefone 32035844. A Rádio Vida Nova está com WhatsApp 996039219. Repetindo, 996039219. Deixe a sua sugestão, a sua mensagem, a sua gravação. É o WhatsApp da Rádio Vida Nova. Teto tem tudo o que tem que ter pra sua obra. Tem do piso ao teto, tem revestimento. E tudo das melhores marcas. E tudo com entrega imediata. É só na teto, materiais de construção. Atendimento feito pra você. É teto, materiais de construção. Tá com teto, tá contente, pois quem tem teto tem tudo. Quem compara, compra teto. Rádio Vida Nova. Pô, novato, você só fica no celular, vai vender carro como desse jeito? Que isso? Olha o que eu tô digitando. Conectividade, maior rede de concessionárias. E a mensagem tá chegando pra gente agora, lá no painel do carro. Ah, olha aí, ela acabou de responder. Vale, vou levar. Lá de GolTrend 1.6 completo a partir de 40.900. É isso aí. Na Tarrafi Veículos, GolTrend, a partir de 40.900. Tarrafi Veículos, Avenida Major Hilário Tavares Pinheiro, número 2378. Fone 3209-2900. Fale porque tem conectividade total. Fale porque é Volkswagen. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Rádio Vida Nova AM. Voltamos a apresentar Rotativa Sonora. 11 horas e 47 minutos. Pílula contra HIV será distribuída pelo SUS. O medicamento é destinado para os grupos considerados de risco. A expectativa do Ministério da Saúde é atender 10 mil pessoas no primeiro ano de implantação do medicamento. Mais detalhes com a repórter Luísa Baruffi. Uma pílula que promete proteção contra o contágio pelo vírus HIV deverá ser disponibilizada pelo SUS até o final deste ano. A PrEP é destinada a pessoas não infectadas e bloqueia o ciclo da multiplicação do vírus HIV, impedindo assim a infecção do organismo. O comprimido combina dois antirretrovirais e é eficaz na prevenção do contágio do HIV por via sexual, por grupos mais vulneráveis à exposição ao vírus. Em nota, o Ministério da Saúde informa que no primeiro ano a expectativa é atender 10 mil pessoas com o medicamento e será destinado para a população considerada de risco. O protocolo clínico para a incorporação do medicamento no SUS ainda será submetido à consulta pública no próximo mês. A pílula já tem o uso autorizado nos Estados Unidos e é utilizada em alguns países da Europa. De Brasília, Luísa Baruffi. Rotativa Sonora. Meio século de informação e credibilidade. 11 horas e 49 minutos. Em Rotativa Sonora, previsão do tempo. E agora, o tempo e a temperatura. Temperatura. A massa de afrio continua atuando sobre o estado de São Paulo, ocasionando baixas temperaturas e mantendo o tempo estável, sem chuvas e com céu claro em grande parte do estado de São Paulo. No entanto, esta quinta-feira, a região sul e a faixa leste do estado, o tempo segue com muita nebulosidade devido à circulação dos ventos que trazem umidade do oceano para o continente. Porém, a probabilidade de ocorrência de chuvas é muito baixa. As temperaturas máximas esta tarde atingem 27 graus em Araçatuba e São José do Rio Preto, 23 graus em Assis, Bauru, Marília e Ourinho, 22 graus em Campinas e Piracicaba e 17 graus em Registro e São Paulo. Eu sou Rita Serqueira Lopes para o Podtempo Nesp. Toda região ligada pela informação, na rotativa sonora, região em foco, região em foco. Os principais fatos e informações de nossa região, agora na rotativa sonora, região em foco, região em foco. 11 horas e 50 minutos. Em rotativa sonora, as notícias regionais e também aqui de Jabo de Cabal com o Rogério Constantino. Em seguida, as notícias nacionais comigo, Matheus Alexandre. Fico por aqui, voltarei em bola no Barbante, trazendo todas as notícias do esporte. Geisa, uma ótima tarde a você, um bom programa logo mais às 13 horas. Uma boa tarde, Matheus. Uma boa tarde a todos os ouvintes. Como o Matheus já disse, eu retorno na uma hora da tarde, comandando o programa Tarde Maior. Rogério, bom dia. Bom dia, Matheus. Bom dia também a todos os nossos amigos ouvintes. Nós vamos aí com as principais notícias e o que eu vou estar destacando aí, alguns fatos aí que mais fizeram relevantes. Nós tivemos um acidente de trânsito que aconteceu, né, na cidade de Sertãozinho, onde nós tivemos aí um caminhão que acabou tombando, né, um caminhão aí de lixo tombou em Sertãozinho e o motorista ficou ferido. Esse acidente aconteceu na madrugada de hoje, por volta das duas horas da manhã. Também, um outro fato que eu vou estar destacando, uma representante comercial que acabou sendo assaltada na rodovia José Corona, quilômetro 4, quando a representante pegava o seu veículo e foi abordada por sete homens armados e encapuzados que renderam a bolsa e levaram a sua bolsa. Dentro da bolsa havia mil reais em dinheiro e trezentos e vinte mil reais em cheques que seriam usados para pagamentos de empresa. Infelizmente, nós tivemos esse caso que aconteceu ali na cidade de Guariba. E também nós vamos estar destacando um ciclista que morreu em Araraquara e foi enterrado em Guariba, de onde era a família dele. Um ciclista bateu na traseira no caminhão baú da Avenida Manuel de Abreu, entre Araraquara e Américo Brasiliense. O motorista alegou que viu duas pessoas em duas bicicletas quando passava por baixo do pontilhão, quase de frente à rotatória da empresa Minerva. O condutor estava entrando, quando sinalizou e ouviu o barulho na traseira do caminhão. E ao descer, viu o jovem quase sem vida caindo na via. O falecido Júnior Limeira, acabou de vinte e cinco anos, acabou falecendo e ele vai ser enterrado hoje na cidade de Guariba. Toda a família dele era de lá, o seu apartamento será hoje às dezessete horas. Portanto, também, essas as informações que a gente traz aos nossos amigos ouvintes sobre os fatos mais pertinentes da nossa região. Rotativa Sonora Nacionais Em Rotativa Sonora, as notícias nacionais. Enquetes relacionadas ao processo das eleições municipais em outubro deste ano estão proibidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Com informações do Tribunal Superior Eleitoral, a reportagem de Tamires Nicolau. Enquetes relacionadas ao processo das eleições municipais em outubro deste ano estão proibidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. A Corte destaca a diferença entre enquete e pesquisa eleitoral, esta última liberada até o dia da eleição. Conforme a definição, enquete é a simples coleta de opiniões de eleitores sem controle de amostra e sem método científico para realização. Esse tipo de conduta depende apenas da participação espontânea do interessado. Já a pesquisa eleitoral requer dados estatísticos realizados junto a uma parcela da população de eleitores, com o objetivo de comparar a preferência e a intenção de voto a respeito dos candidatos que disputam a eleição. De acordo com a justiça eleitoral, a divulgação de enquetes e sondagens em desacordo com as regras previstas na legislação é considerada ato ilícito que pode ser punido com multa que varia de 53 mil a 106 mil reais. A multa está prevista na lei das eleições. Com informações do Tribunal Superior Eleitoral, reportagem Tamires Nicolau. Você está acompanhando Rotativa Sonora. Vinte e quatro horas com você. Mil duzentos e dez quilow-réis. Rádio Vida Nova. Supermercados Cojiba oferece pra você os melhores produtos e ofertas. Padaria, açougue e com o melhor hortifruti direto do produtor. De segunda e terça-feira tem o especial hortifruti, de quarta a sábado ofertas especiais. Supermercados Cojiba, restaurante com a melhor comida da cidade. Vem a saborear os diversos tipos de pratos com qualidade e ótimo preço. Todos os dias, de segunda a sábado, no horário das onze às quatorze horas. Lembrando que o Supermercados Cojiba faz entregas a domicílio. Supermercados Cojiba, dois endereços em Jabuticabau. Avenida da Saudade, trezentos e trinta e seis, bairro X, telefone três dois zero três dezessete vinte e três. E rua Professor Valdir Pedro Morano, número setecentos e cinquenta, bairro Industrial, telefone três dois zero nove quarenta vinte e oito. E atenção clientes, Supermercados Cojiba, aberto até às vinte e uma horas. Frutos da Terra, mercado, padaria, varejão e açougue, pão quentinho a toda hora. Está procurando qualidade e bom atendimento? Frutas frescas e um bom preço em Frutos da Terra. Tudo o que você espera para uma alimentação saudável. Frutas, verduras e legumes fresquinhos. Frutos da Terra, Avenida Major Novaes, oitocentos e setenta e cinco, esquina com a Floriano Peixoto. Rádio Vida Nova. Olha, estou precisando anunciar a minha empresa. Você tem alguma ideia? Sim, eu também tive o mesmo problema, mas foi na Rádio Vida Nova que encontrei a solução. Fizeram o meu anúncio e toda a cidade escutou. Anuncia aqui, Departamento Comercial 3202-3600. A Rádio Vida Nova mostra a fórmula do sucesso. Rádio Vida Nova, todo dia, o dia todo com você. Elija, organização contábil. Mais uma vez, sai na frente em Jabo de Cabal. Conheça o novo site, www.elija.com.br. Onde você terá acesso a vários serviços e informações sem precisar sair de casa. É a Elija, sempre prestando serviços e assessoria contábil com agilidade, confiabilidade e qualidade. Faça-nos uma visita. Avenida Marechal Deodoro 218, no centro, em Jabo de Cabal. Telefone 3209-7070. É a Elija, melhorando cada vez mais a comunicação com o seu cliente. Rádio Vida Nova. A Rádio Vida Nova está com WhatsApp 99603-9219. Repetindo, 99603-9219. Deixe a sua sugestão, a sua mensagem, a sua gravação. É o WhatsApp da Rádio Vida Nova. Seu cartucho acabou e você não sabe onde recarregar? É na Royal Cartuchos. Comércio de cartuchos em geral. Agora em novas instalações para melhor atender seus clientes. Rua Monteiro Lobato 663, em frente à antiga loja. Telefone 3203-5828. Recarga de cartuchos e toners. Cartuchos novos e compatíveis. É Royal Cartuchos. Rádio Vida Nova. Loja Sonzão, sempre inovando. Agora conta com o departamento de roupas, Gé e Má Moda Feminina. Arrase no look e fique sempre na moda. Lindos vestidos, calças, blusas, bores, trópides, bolsas e acessórios. Crediário facilitado. Faça uma visita e comprove. Loja Sonzão, Gé e Má Moda Feminina. Rua Rui Barbosa, seiscentos e vinte e nove no centro. Com telefone 3203-9008. Na hora de fazer as suas compras, procure os melhores preços, qualidade e bom atendimento. E o supermercado de Veraldine oferece a você tudo isso e muito mais. Com completa sessão de açougue, padaria e hortifruti. Com frutas, verduras e legumes sempre fresquinhas. Direto do produtor para a sua mesa. E aceita todos os tipos de cartões. Supermercado de Veraldine. Na Avenida Giradentes, mil quatrocentos e setenta e quatro. Telefone 3203-3423. Aperto de segunda a sábado, das sete e trinta, às dezenove horas. Faça suas compras no supermercado de Veraldine. Acesse nosso site www.radiovidanova.com Acesse nosso site www.radiovidanova.com Acesse nosso site www.radiovidanova.com Acesse o nosso site www.radiovidanovaam1210.com 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 Rádio Vida Nova AM Na rotativa sonora é hora de falar de esporte Nas ondas da vida nova, bola no barbante O lance em todos os lances Na vibração da galera A emoção do gol O esporte pelo mundo, no Brasil e na região E as informações do esporte amador de Jaboticabau No ar, nos 1210 da Rádio Vida Nova Bola, bola no barbante Muito bem, pontualmente meio dia E pra falar de esporte, todas as notícias De Corinthians, Palmeiras, São Paulo Do que aconteceu na Taça Libertadores da América Também da Liga Paulista Eu falo com ele Hoje em especial no Bola no Barbante Falo com o meu amigo Daniel Ramalho Daniel, é com você a partir de agora Em Bola no Barbante Trazendo todas as notícias Todas as informações Dani, é com você Pode ter certeza, Matheus Vai te dar muita alegria, viu? Não contra o São Paulo Ficamos no 1x1 no último domingo Um jogo totalmente diferenciado Acredito que o São Paulo mereceu a vitória Nos melhores, assim, lances da partida O São Paulo no segundo tempo Jogou muito, muito mais do que o Corinthians Pena que não conseguiu marcar, Daniel Só que o Corinthians chegou muito mais Ao gol do Dênis, né? O Dênis foi considerado o melhor jogador da partida, né, Matheus? Então, se você for analisar Por outro lado, foi um jogo muito igual São Paulo teve a bola Mas muitos erros de passe do meio campo São Paulo ainda tem muita deficiência Pra ajustar ali esse meio campo E não encontrou a peça ainda, né, Daniel? Porque tá trazendo o Chaves Tá trazendo o Bufarini Tá trazendo um zagueiro Mas faltou um meia, né? É, na verdade, Matheus O Bufarini, se vier Tem esse detalhe ainda Eu obtive a informação Que o Bufarini acertou com o São Paulo Teoricamente, entre Bufarini São Lourenço e São Paulo Tá acertado O problema é o seguinte Você tem um prazo Pra acertar com a FIFA Pra deixar determinado na FIFA a transação E esse prazo Me parece que foi expirado São Paulo mandou todas as informações Né? E o São Lourenço Na hora de mandar essas informações Ele não tinha essas informações Tá alegando que deu problema no site da FIFA Por 50 segundos, né? Foi registrado 50 segundos Depois do prazo Regulamentar pra transferência Os dados que o São Lourenço Encaminhou até a FIFA Ou seja, vai depender da FIFA ainda A real concretização do negócio O Bufarini seria Esse jogador Ele joga pela lateral Ele consegue fazer o meio campo No São Lourenço Ele que armava o time A bola saia pelo lado direito Ele se chancelava Todas as bolas Do ataque do São Lourenço É por isso que o Balda Que é tanto ele Tem um excelente passe Seria um jogador essencial Pra reconstrução do São Paulo E vai depender da FIFA Se a FIFA Dê um ok E falar que realmente Teve um problema no sistema Da FIFA O Bufarini viria pro São Paulo Se a FIFA determinar Que o São Lourenço Mandou as informações atrasadas O negócio Vai me lá, viu, Matheus? Então essa é a situação Aí Do Bufarini Com relação Ao São Paulo Futebol Clube São Paulo que trouxe o Chaves Ninguém que sabe Quem é esse cara Essa é a realidade dos fatos Mas é um bom jogador Viu, Daniel? Eu pude assistir Algumas partidas do Boca Na Libertadores E o Chaves É um excelente jogador É indicação do Caleri Não é um Caleri, né, Daniel? Mas faz aquele papel De centroavante legal Sabe segurar a bola Joga de costas Cabeceia bem Chuta bem É um ótimo jogador Para o elenco São Paulino Eu só espero, Matheus Que ele vire A turma do Chaves, né? Daqui a pouco O São Paulo vai trazer O seu Madruga Vai trazer lá a Chiquinha Acredito que não, viu, Daniel? O... Pode virar com o que é isso O Bausa O Bausa é um excelente técnico Vem demonstrando aí O seu trabalho A diretoria São Paulino Teve paciência com o Bausa E agora aí, ó Está aí novamente No cenário do futebol Teve a seleção argentina Que quis levar A seleção do Paraguai Então o Bausa hoje Dentro do futebol brasileiro Está se destacando Como um excelente técnico Eu não gosto muito Do estilo dele, viu, Matheus? Eu sou Uma pessoa que eu gosto Do futebol É... Mais ofensivo Acho que ele Prisa Ele prisa muito A parte defensiva São Paulo não está Marcando tão bem assim Né? E... Eu não gosto Eu particularmente não gosto Acho que já é Um treinador ultrapassado Eu preferia Que viesse um jogador Um treinador Que conseguisse Montar um esquema tático Mais moderno Um que jogasse o time Um pouquinho mais à frente Eu acho que São Paulo Joga muito defensivamente Você vê Contra o Corinthians Quantas bolas o São Paulo Chutou para o gol Você pode ter a bola Mas você não Não arremata para gol Se você não arrematar para gol Você não vai fazer gol E não vai vencer partida Né? É... 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 É minha visão Com relação A o Bausa E falando, né? Nesse finalzinho De janela aí De contratações Os gringos invadiram O futebol brasileiro Né? Até para complementar A informação São Paulo Trouxe aí, né? Dessa vez O Cueva Que já estreou Já fez boa partida Falaram muito dele No jogo contra o Corinthians Para mim A cada dez passes Que ele fazia Seis ele errava Então tem muita deficiência Eu acho que O futebol está muito carente De bons jogadores Eu acho que Qualquer coisinha Que o cara faz De diferente A imprensa está levantando O jogador Há uma necessidade De que se Se enalteça o jogador Que se apareça o jogador Para tentar demonstrar Que o produto Futebol brasileiro É bom E eu acho que Não está tão bom assim Eu acho que O Cueva ainda Pode render muito mais Não é esse jogador Armador Né? Que o pessoal Sonha que ele vai ser Não vai Não é Ele não é Meia armador Ele é meia de ligação Na pior das hipóteses Jogando aberto Pelas pontas Né? Um atacante Jogando aberto Pelas pontas O Chaves Que pra mim É uma incógnita Ainda pode dar certo No nível do futebol brasileiro Que não tenha aparecido Nada Né? De novidade Quem sabe Pode até dar certo Espero que não seja O outro Centurion E o Pufarini Que pra mim Seria a melhor Contratação Mas depende Desses detalhes Que a gente acabou de falar Já o Flamengo Trouxe o Diego O Diego está em final De carreira Vai finalizar a carreira No Flamengo Está jogando em alto nível Pro futebol brasileiro Vai agregar muito O Flamengo que se ajustou Evidentemente Financeiramente Isso é importante falar Em nível de futuro Esse time do Flamengo Pro ano que vem Principalmente Vai dar muito trabalho E deverá Na minha opinião Brigar juntamente Com o Palmeiras Né? Aí Pelos títulos Acho que serão os dois times Que vão Pontear O futebol brasileiro Trouxe o Alejandro Donati Também O Flamengo Já no Internacional Trouxe o Nico Lopes 22 anos de idade É importante frisar isso Fez uma bela participação Na Libertadores da América Pelo Nacional E o Ariel O Central Mancha 28 anos O Ariel já teve Boa passagem Ali pelo Curitiba Mas não é algo De espetacular É um bom jogador O Palmeiras Que trouxe o Mina O Mina Que inclusive A gente vai falar Daqui a pouquinho Fez o gol de empate Né? No jogo lá É... Da... 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 Da Libertadores Né? Um jogador que... Que promete muito Valter Kahneman De 25 anos Foi quem o Grêmio Trouxe É um zagueiro argentino São promessas Na verdade Fluminense também Trouxe o Cláudio Aquino O Alexi Rojas E o Sornosa Então são Jogadores que Não sei se vem Para resolver A situação dos times brasileiros Vem para somar Se der certo Ótimo Se der errado Paciência O Atlético Mineiro Trouxe o Romulo Otero Lá do Rachipato Tem 23 anos Então Um venezuelano Que é promessa Também para o futebol De repente Encaixa Dá certo O time faz Aí uma graninha O Cruzeiro Trouxe o Ávila Aí O Santos Também fez Contratações Na intenção Que desse certo A situação O Emiliano Vecchio Que já estreou Inclusive Tem 27 anos Estava no Catar O Fábio Nogueira Tem 23 anos O Zagueiro Lá do Banfield E Para mim A melhor contratação Do Santos O Copete 28 anos Já tem uma idade Pro futebol Um tanto quanto Avançada Mas é um excelente jogador E pode Vir a somar muito E o esporte Que trouxe o Ruiz Do Atlético Nacional O Atlético Nacional Que tem feito Bonito Na Libertadores da América Ontem jogando Lá Em Quito O Independiente Del Valle Ficou no 1 a 1 Com o Atlético Nacional O Berio Abriu o marcador Aos 35 E o Mina Aos 41 Do segundo tempo E empatou Na final No primeiro jogo Da final Da Libertadores Da América Na Copa do Brasil Os times Estavam com preguiça De fazer gol O Juventude E o Paissandu Ficaram no 0 a 0 O Ceará E o Botafogo Da Paraíba Ficaram no 0 a 0 Gama e Santos No 0 a 0 Que coisa né O Santos Futebol Clube A gente espera Que desponte aí O Santos Que realmente avance Embora estava Sem jogadores essenciais Estava com o time misto Mas A diferença Mesmo com o time reserva Do Santos Enfrentando o time do Gama É muito grande É Assim Absual É absurda É um negócio muito grande Então a gente esperava Que o Santos Já viesse Com a vitória de lá É uma vitória até convincente Mas ficando no 0 a 0 Vai ter o jogo de volta Aqui E o Santos terá condições De deslanchar A situação do Santos É o seguinte Para a continuidade Do campeonato E a continuidade do ano Gabigol tem proposta Proposta que o Santos Olhou com muito bom grado O Santos está olhando Essa proposta Da Europa E vai ser difícil Segurar o Gabigol Para o Gabigol Também seria interessante Ir para o futebol Fazer seu pezinho de meia Quando os interesses Se unem É evidentemente Porque é difícil Você segurar o jogador Então o Gabigol Deverá sair Existe uma possibilidade Do Lucas Lima Ir para o futebol Da China Barcelona Mandou Uma pessoa No último jogo do Santos Pelo Brasileirão Para olhar O Lucas Lima Mas acabou vendo O Gabigol Fazer Uma grande partida Então Já pintou mais O interesse Em cima do Gabigol E o Lucas Lima Acho que o fim dele Vai ser ir para o futebol chinês O futebol da China Deverá desaparecer Do mercado É isso que Talvez Faça com que o Lucas Lima Ainda fique um pouquinho Mais de tempo No Santos O futebol clube Mas se pintar Uma proposta da Europa Vai ser difícil Segurar E o Zeca Tem sondagem Do Paris Saint-Germain Vai ser difícil O time do Santos Segurar Pelo menos Uma ou duas Saídas Nesses próximos Mês Aí próximos dias Quando a sua equipe Se mantiver Os jogadores Vai brigar ali Pelo G4 Vai brigar Por vaga na Libertadores Se perder esses jogadores Vai depender De como ele consegue Conseguirá se recompor Categorias de base Infelizmente Os times grandes Olham muito pouco Para esse detalhe A gente vê aí Quando você vai buscar Jogador Na América do Sul Que não tem Tanta qualidade Assim São promessas Isso demonstra Falência Do futebol brasileiro Para mim É falência Do futebol brasileiro Se você não tiver Dentro das suas Categorias de base Jogadores Capazes Ou similares A esses jogadores Que estão trazendo Algo está acontecendo De errado Você tem um alto Investimento Nas categorias de base Dos times grandes E você vê pouquíssimos Jogadores Serem aproveitados Então algo Está errado No futebol brasileiro Tem algo Que os times Precisam olhar Com mais carinho Com mais atenção Você entendeu E valorizar Os jogadores Daqui Os jogadores Da categoria de base Para mim O São Paulo Foi buscar o Chaves Na Argentina Não é possível Com o investimento Que o São Paulo Futebol Clube Tem nas categorias De base Tem um CT Em Cotia Maravilhoso Fantástico Lindo Você entendeu Mas para que está servindo Não é possível Que você não tenha Um centroavante Um atacante de qualidade São Paulo Tem um menino No sub-17 Chamado Marquinhos É uma promessa Você tem que pegar Um bom treinador Fazer essa transição A partir de agora Porque se dormir muito Virão times de fora Estão já sediando O jogador E vão levar para fora E vai levar para fora Antes mesmo De ele jogar No São Paulo No futebol clube Muitos desses jogadores Pertencem a empresários O empresário vai querer Ganhar dinheiro Fazer dinheiro rapidinho E vão embora Então está na hora De mudar tudo isso No futebol brasileiro Então quando eu vejo Essas transferências Internacionais E não são os jogadores Na minha opinião Que vêm para Assumir realmente Para valer A camisa de titular São promessas São possíveis Promessas No futebol É triste Você vê o que São Paulo Fez ultimamente Centurion Acho que não é possível Que não tenha Na categoria de base Um jogador Mais ou menos Similar a ele Acho que é difícil Tem coisas difíceis Mas vamos Falando aí Dos dez maiores públicos Do Brasileirão Até aqui O interessante Que dentre esses dez Maiores públicos Três São do Corinthians Na Arena Três São do Allianz Parque Dois no Mineirão Um no Mané Garrincha E um no Beira Rio Então são os dez Maiores públicos Do Campeonato Brasileiro Isso demonstra Mais uma vez Que eu chamo a atenção Não são públicos Muito grandes Não são estádios Muito grandes Com grande capacidade O décimo público Foi de Palmeiras Três Santa Cruz Com trinta e quatro mil Cento e sessenta e dois Espectadores O nono público O Atlético Mineiro Cinco Botafogo Três Com trinta e quatro mil Quinhentos e doze Lá no Mineirão O oitavo público Coríntias Três Botafogo Um com trinta e quatro mil Seiscentos e quarenta e sete Na Arena Corinthians O sétimo público Coríntias Três Ponte Preta Zero Com trinta e cinco mil Quinhentos e setenta e três Também na Arena Corinthians O sexto melhor público Inter Zero Grêmio Um Com trinta e seis mil Duzentos e vinte e nove No Beira Rio O quinto público Palmeiras Um Coríntias Zero Com trinta e nove Novecentos e trinta e cinco Até nesse jogo aqui Me parece que ainda tinha As duas torcidas Então há uma limitação Poderíamos ter um público Muito maior No quarto Melhor público do campeonato Palmeiras Um Santos Um Com quarenta mil e trinta e cinco Torcedores Na Allianz Parque O terceiro melhor público Do campeonato Foi esse último jogo Do Corinthians e São Paulo Um a um Com quarenta e dois mil E noventa e nove Torcedores na Arena Corinthians O segundo melhor público Do campeonato até aqui Cruzeiro dois Vitória dois Quarenta e três mil Oitocentos e vinte e um Espectadores no Mineirão E o melhor público Do campeonato até aqui Foi Flamengo um Palmeiras dois Lá no Mané Garrincha Com cinquenta e quatro mil Seiscentos e sessenta e cinco Espectadores Olhando esses dez melhores públicos O que que você vê Primeiro As arenas Construídas e sem construídas Aí todas elas Todas elas Foram feitas Ou adaptações Para essa Copa do Mundo Ou foram Construídas E reformadas Aqui nesse período De Copa do Mundo São tudo Todas arenas Novas Então significa que A parte de marketing O acerto em cima Da construção Dessas arenas A modernização Isso traz público Sim E é o que tem acontecido Por outro lado Você vê A situação aqui Dos clubes É que eu vou entrar Evidentemente Na questão Arena Corinthians O torcedor corintiano Vai começar a coçar a cabeça Do que pode vir Aí pela frente A diferença que tem Com relação Arena Palmeiras E Arena Corinthians Por que que o Palmeiras Tem hoje poder De ir para o mercado E reforçar a sua equipe E o Corinthians Vai ter muita dificuldade Aí para frente Para que se tenha uma noção O Corinthians não paga A sua arena desde março Está renegociando Com a Caixa Os prazos As carências O Corinthians teria Até 2028 Para pagar A sua arena O custo Da construção da arena Foi de 1 bilhão 1,085 bilhão Hoje Somado os juros Estão em 1,64 bilhões E o Corinthians teria Até 2028 Para pagar Pagaria a Caixa E o BNDES O período de carência Para o Corinthians Começar a pagar A sua arena Com relação A Caixa Seriam 19 meses E o BNDES 36 meses O custo Para o Corinthians Na sua arena É 5,7 milhões Por mês E até agora O Corinthians conseguiu Pagar 6% Do valor total Então desde março O Corinthians não está Conseguindo pagar A sua arena Que é um prazo maior Que é ter um respiro Para que consiga Se organizar financeiramente Tentar aquele famoso Naming rights Que é o que está Atrapalhando Por demais O Corinthians Fala-se em Naming rights Desde antes Do lançamento Da arena E até agora Nada E segundo O Corinthians Informou Para a Caixa Inclusive Nessa negociação Que está tentando Se estender O prazo De carência Porque o Corinthians Deixe de pagar E comece a pagar Bem depois Nesse estádio Para que consiga Angariar fundos Aí você tem O custo de manutenção Da arena Você tem o custo Do time De futebol E o que está acontecendo Na verdade Com o Corinthians O Corinthians Vai perdendo O poder de fogo De negociação Até agora tem dado Muito certo Por que? Porque os clubes Os outros demais clubes Financeiramente Estão uma bagunça O Palmeiras Com exceção do Palmeiras E o Flamengo Que vem se ajustando E vem se acertando É por isso que a gente fala Preste atenção Nesses dois times Aí para frente Por que o Palmeiras Vai conseguir Na minha opinião Deslanchar na frente Na ponta do campeonato Daqui a pouco Começa os jogos De segundo De domingo Final de semana Quarta Final de semana Quarta E se você não tiver Um bom elenco Você começa A capengar Essa é uma tendência Aconteceu O Corinthians Pode ver que nessa janela Necessitava de contratações E não teve pala na agulha Para contratar Por que? Financeiramente Tem um time caro Tem jogadores caros Dentro do elenco Estão pagando Financeiramente Salários muito altos Fora do padrão hoje E vai se descapitalizando Vai tendo dificuldade Para que se tenha Uma noção Do Damien Reyes O Corinthians Negociou com Cinco companhias aéreas Três montadoras Quatro empresas De alimento e bebidas Uma seguradora E uma financeira Dizem que vai sair Dizem que vai sair Dizem que vai sair E não saem Por que? O pessoal Evidentemente Essas empresas Sabe da dificuldade Sabe da necessidade Financeira do clube E tudo isso Vai destruindo Tudo aquilo Que o Corinthians Previa Esse Neme Reyes Viria para dar Realmente um sossego financeiro Ajustaria-se as contas E o Corinthians Teria condições De fazer um bom time Mantendo assim Um excelente público Na arena E vai conseguindo Manter E levar até lá Em alto nível Então o Corinthians Tende a ter muita dificuldade Da agora pra frente O torcedor tem que Prestar atenção nisso O Cristóvão Tem feito uma excelente Campanha No comando técnico Do Corinthians Nos últimos seis jogos São quatro vitórias Seis jogos O Cristóvão Está no comando técnico Do Corinthians São quatro vitórias E o Corinthians agora Vai ter um mercado interno Pra tentar buscar jogadores Busca jogadores Mas não pode gastar muito Por quê? Já está inchada A folha salarial Já não está conseguindo Pagar desde março O estádio Daqui a pouco Se ele não conseguir Fazer esse acordo Com a Caixa E com o PNDS O Corinthians Poderá perder O estádio Perder o estádio Entre aspas Porque lá vai continuar Sendo o estádio Poderá perder A gestão do estádio Então O Corinthians Pensa nisso Então o torcedor Precisa entender O que está acontecendo Então tem todos esses nuances Que mais para frente O torcedor corintiano Vai ter um pouquinho Mais de dificuldade Até agora está indo bem A equipe Está dando Com o elenco que tem Então o Corinthians Talvez tenha que buscar Quem sabe Não dê certo Ter uma excelente Categoria de base Trazer alguns jogadores Para cima Para o time principal Já inserindo Já moldando o jogador Para que não se Recinta muito E não deixe O Palmeiras Na minha opinião Isso vai acontecer Deslanchar um pouquinho Na ponta do campeonato E por último Vamos falar aí De Taça Paulista De futebol O Javos Cabal Atlético Entra em campo Aí no domingo No próximo domingo Aí a partir Das 10 horas e 30 minutos Estaremos transmitindo Falando diretamente Do estádio Luizão Lá em São Carlos Javos Cabal Atlético E Grêmio São Carlense Jogo realmente Decisivo Para o Javos Cabal Atlético Para se fixar De vez Para encostar Nas primeiras posições E com certeza No próximo dia 30 Aqui em Javos Cabal Fazer aquele jogaço Contra o time do Guariba Já brigando Pela primeira posição Do campeonato É um jogo essencial A gente vai estar Cobrindo aqui Pela Rádio Vida Nova M 1210 A partir das 10 horas E 30 minutos E pelo CidadeSor.com Se lá Na cidade de São Carlos No estado de Luizão Tiver O 4G A gente vai transmitir Com imagens Se não por som Através do CidadeSor.com E disponibilizaremos aí O VT Na partida Evidentemente Na segunda-feira Ou quem sabe Já no domingo À noite Já estará no site A CidadeSor.com Se tiver 4G Ao vivo Com imagens Lembrando aqui O VT Do último jogo Javos Cabal Atlético Vitória Em cima do Caieiras 2x1 Está disponível No CidadeSor.com Falamos em nome De Realiza Empreendimentos Imobiliários Caçula Calçado Javos Cabal Uniformes Oxigênio Javos Cabal E Forte Gás Despachante de Essenso Pedal do Costa Contabilidade Empresarial Rede de Postizama Eletrônica Fioravante E Gráfica Santa Terezinha Grande abraço Matheus Ótimo dia a todos E até Sexta-feira Se Deus quiser Obrigado por sua participação Daniel Ramalho Aqui em Bola No Barbante Meio dia 22 Falando agora Das Olimpíadas Rio 2016 Bolt Veio Ao Rio Fazer história Jamaicano Garante que está Totalmente Recuperado De lesão E diz que não Acredita que Surja alguém Rápido Como ele As informações É de Leandro Lacerda Direto do Rio E o Zembolt Voltou a ser o jamaicano Descontraído Que o mundo Se acostumou a acompanhar Depois de um período Recluso Para tratamento Após sentir lesão muscular Durante a seletiva Jamaicana Para os Jogos Olímpicos O velocista Esbanjou carisma E confiança Em Londres Para a disputa Da etapa Da Diamond League Ele garantiu Que está Totalmente Recuperado E se disse pronto Para disputar A Olimpíada do Rio Onde vai tentar O tricampeonato Nas provas Dos 100 200 metros E no revezamento Em Londres Vai participar Apenas da prova Dos 200 metros Considerada A favorita Quando perguntado Sobre os planos Para competir Na capital fluminense Afirmou Que pretende Dar um bom show Para todo mundo Também frisou Que a lesão muscular Está curada E que não tem problemas Graças ao bom trabalho Feito pelos médicos Para provar Que o velho Bolt voltou Quando perguntado Se acredita Que outro Como ele Pode surgir Foi direto Eu duvido Do Rio de Janeiro Leandro Lacerda Corte arbitral Do esporte Mantém proibição Da Rússia No Rio 2016 Foi rejeitado O recurso De 68 Esportistas Russos Do atletismo Que pediam Punições individuais No caso Do esquema Estatal De Topem Com a decisão Eles não poderão Disputar Os Jogos Olímpicos Do Rio de Janeiro Direto de Londres Em bola do barbante Tiago é com você O tribunal arbitral Do esporte Manteve a decisão Que deixou O atletismo Da Rússia De fora das Olimpíadas Do Rio Por acusações De casos Sistemáticos De doping A corte Concede na Suíça Disse que os atletas Não poderão participar Dos jogos Porque foram suspensos No mês passado Pela Associação Internacional De Atletismo O Comitê Olímpico Russo E os 68 atletas Ainda podem apelar A uma corte superior Na Suíça A decisão final Caberá ao Comitê Olímpico Internacional A Turquia vive o primeiro dia De um estado de emergência De três meses Que permite ao presidente Aprovar novas leis Sem o parlamento E limitar liberdades Da população O presidente Recep Erdogan Disse que a medida Era proteger a democracia Do país Após a tentativa Frustrada de golpe Na semana passada A oposição criticou A medida O primeiro-ministro Da Alemanha Frank Walter Stenmayer Pediu moderação E disse que a emergência Deverá durar apenas O tempo necessário E um submarino Nuclear britânico Foi obrigado a ancorar Em Gibraltar Após uma colisão Com o cargueiro O acidente ocorreu Durante um treinamento No território britânico Na Península Ibérica Autoridades disseram Que houve danos externos A embarcação Mas que ninguém Ficou ferido Obrigado por sua participação Aqui em Bola do Barbante Trazendo também Outras notícias Meio-dia em 26 Malrem Magi cobra punição Para envolvidos Em escândalos de doping Justiça tem que ser feita Como foi comigo Afirma a ex-atleta Que aposta em bom desempenho Do Brasil nos jogos A reportagem é de Vitor Primeira mulher A conquistar uma medalha De ouro Em um esporte individual Tricampeã pan-americana Várias vezes campeã Sul-americana Essas conquistas Dão a dimensão De Malrem Magi Não só para o atletismo Brasileiro Como para o atletismo Mundial Mas nem tudo foram flores Na carreira da brasileira Em 2003 Malrem foi flagrada Em um exame anti-doping E acabou suspensa Por dois anos Das competições Mesmo tendo provado Que não teve a intenção De utilizar a substância Clostebol Diante do maior escândalo De doping Da história do esporte Quando a Rússia Pode ser banida Dos jogos olímpicos Malrem Magi não ameniza O drama vivido Pelas atletas Daquele país E cobra punição Eu acho que A justiça Tem que ser feita Como ela foi feita Comigo Sendo culpado Ou não Estava no meu organismo Eu paguei Dois anos Por isso Agora em relação A Rússia Eu não sei Até que ponto É verdade Não é verdade Acho que tem Toda uma investigação Para ser feita Porque é muito delicado Um assunto olímpico Óbvio A gente está brigando Pela medalha Mais importante Do universo Então eu espero Que quem estiver Competindo Nas olimpíadas Que esteja limpo E que faça O melhor de si Malrem decidiu Encerrar a carreira No ano passado E passou a se dedicar A função de comentarista Ela faz parte Do time de ouro De comentaristas Da TV Globo A ex-atleta Conta como será Mais esse desafio E o que espera Dos times de atletismo Do Brasil Nos Jogos Olímpicos Do Rio Responsabilidade é a mesma Você vai estar Com a responsabilidade De estar falando Das pessoas Que vão querer A tua medalha A minha medalha No caso E não vai ser Muito difícil De falar Dos meus amigos Então eu como comentarista Do atletismo Vou estar falando Das pessoas Que eu conheço Que eu convivi E eu espero muito Que eles tragam A medalha Que eu tenho também Vou torcer muito Para isso Para eu estar Narrando uma medalha Nós estamos Com a maior delegação São 67 atletas No atletismo A expectativa Óbvio Que quando a gente Tem muitos atletas A expectativa é maior Para muitos Chegar numa final É o suficiente Então a gente Tem que prestar Muita atenção nisso Que a medalha De repente Não é tudo Para o atleta É estar numa final Olímpica Que é um nível São mais de 200 países Competindo E 200 modalidades E é legal A gente estar pensando Que o atleta Está lá Para fazer o melhor Resultado dele As medalhas A gente tem Uma expectativa De umas duas Três medalhas Eu espero Que seja mais Mas a gente Tem os nossos nomes Que a gente vai Estar torcendo muito Para trazer essa medalhinha Para a gente Na manhã desta quarta-feira A Malremagem Participou de um evento Patrocinado por uma empresa De repelentes Da qual é embaixadora Com crianças Do Instituto Bola pra Frente Fundado pelo atual técnico Do Vasco Jorginho Em Deodoro Zona Oeste Do Rio de Janeiro Reportagem Vitor Lessa Em busca de destaques olímpicos O técnico da seleção brasileira Tite quer adiar prazo de convocação O técnico da seleção Deseja contar com os melhores jogadores Para as partidas diante do Equador E também Colômbia Pelas eliminatórias A reportagem é de Rafael Marques Preocupado em não cometer injustiça Com algum jogador jovem Que estiver se destacando Nos Jogos Olímpicos Tite quer adiar A data da convocação Para os jogos contra Equador e Colômbia As próximas partidas do Brasil Pelas eliminatórias Os jogos Estão marcados Para os dias 2 e 6 de setembro Respectivamente Segundo a regra da FIFA Tite tem que divulgar A lista Com jogadores que atuam Na Europa Com uma antecedência De 15 dias Se ele fizer isso Poderá frustrar Alguns jogadores Que estiverem bem Nos Jogos Olímpicos E por acaso Não pertencerem A seleção principal Por isso O treinador pediu A CBF Que tente pleitear Para que a lista Possa ser divulgada No dia 22 de agosto No dia seguinte A final olímpica Marcada Para o Maracanã Durante a sua visita A Granja Comaria Em Teresópolis Nesta quarta-feira Tite conversou Com todos os jogadores Da seleção olímpica Mas deu mais atenção Para o craque Neymar Sabia a sua posição A sua função Os enfrentamentos Que nós tínhamos Contra o Santos De ele me conhecer E eu de conhecê-lo também E agora Estreitar laços Como outros tantos são De uma coisa certa Como ideia O coletivo Potencializa individual E não o inverso Nada Apenas nos cumprimentamos Ele falou um pouquinho Desejei felicidades Como foi ao Gabriel Como foi ao Praz Como foi ao Enfim As outras A seleção olímpica Segue a sua preparação Na Granja Comaria Em Teresópolis Até a próxima Quarta-feira Nesta quinta O técnico Rogério Micali Mais uma vez Comandará treino Em tempo integral O meio campo Rafinha Alcântara Que não tem participado Das atividades Em função De um incômodo muscular Deve treinar Normalmente Do Rio de Janeiro Rafael Marques Meio dia e trinta e um As últimas informações Para terminar Bola no Barbante O camisa dez Que atuou Pelo Santos Ah sim Foi apresentado Ontem Pelo Flamengo Diego Preparado Para fazer O Flamengo Vencer Palavras do Meia Que vai usar A camisa trinta e cinco E espera conquistar Títulos Já nesta temporada Também tem boatos Aí Que o Guardiola Indicou Gabriel Jesus Na contratação Do garoto Para o Manchester City E tudo Parece que Tudo Já está negociado Conversado Valores e tal Mas Ainda não Foi vinculado Perante a imprensa Mas a conversa É essa Que Guardiola Indicou Gabriel Jesus Para o Manchester City Agora Meio dia e trinta e dois Ah sim A última André deve ser titular Contra o Figueirense Melhor condição física Do camisa nove Será determinante Para a escalação dele E não de Alexandre Pato No domingo Contra o Figueira Obrigado pelo carinho Voltarei amanhã Em bola no Barbante Fiquem agora Com a Rede Ministra Sátio Com as principais Notícias nacionais E também da Igreja Católica O esporte tem mais força Bola no Barbante Agradeço o Figueirense Agradecimentos